Música Entrevista com Juca Chaves em São Roque, oferecimento Unimed, BRT Imóveis, visite o site. Sindicatos Metalúrgicos de Mairim que é alumínio, Autoposto Alasca, Hotel Alpino, Realização, Jornal da Economia, Um Jornal Diferente e Carlos Mello Eventos. Muito bem, aqui ao nosso lado mais uma vez, eu tenho o prazer de conversar com ele, o menestral do Brasil, Juca Chaves. Tudo bem, Juquinha? Tudo bem, empurrando com o nariz. Empurrando com o nariz, né? Agora em pé, porque estou stand-up. Era uma coisa antiga já o stand-up, já vem desde 1940, 40, 42 nos bares americanos, mas como o brasileiro descobre tudo depois, há uma playa de novos valores. Isso é bom, Pedro, é uma garotada pelo menos fazendo os outros rirem, né? Mas eu, tanto que eu dei o nome nesse espetáculo de, Juca, stand-up finalmente em pé, quase. Quase, porque não está totalmente em pé, né, Juca? É difícil, eu estou com 73 anos e é uma idade em que eu só sou cercado por mulheres de 35, 1935. É, Juquinha, mas está bem acompanhar, aliás, está aqui com a esposa, a Iarinha, né? E as duas filhas, a Maria Clara, a Maria Morena, que crescem, você viu? Rapidamente, nossa. Crescem por hora. Aliás, em 2006, a minha filhinha tinha nascido, o Juca veio fazer o show em São Roque, a sua esposa, a Iarinha, ficou com a minha filha, inclusive, no quarto, né? Foi, foi. Maria Luiz. Maria Luiz, você está com quando? Vai fazer seis aninhos agora em setembro também, dia 10 de setembro. Passa rapidinho. Você está ficando quase uma senhora. Uma senhora. Como crescem, né? Muito rapidamente. Nossa, as suas duas filhas também lindas, cresceram assim, rapidamente, né? Pois é, minhas negrinhas estão bonitas. Aliás, puxaram o pai, né? O pai. Aliás, a Iarinha me falava o seguinte, Juca, estamos aqui gravando no Hotel Pino em São Roque, o Juca chegou na quarta-feira, já passeou por São Roque, fiquei sabendo que já foi na Carambela com o Palençol, né? Também precisa, não só sujá-lo, mas comprá-lo. E eu gosto daqui, você sabe que primeiro é perto de São Paulo, para quem viaja muito, é bom. E segundo, que é um pessoal sempre simpático, nos atende bem, tenho bons amigos aqui, você, por exemplo. Obrigado. E estou trabalhando muito, fiquei três meses em Brasília, três meses no Rio, e... Nossa, fiz um pouco também, dois meses e meio lá na... não é bem o Rio de Janeiro, é a Barra. Quem mora na Barra diz que não mora no Rio, né? Apesar que a Barra, quando foi construída, foi construída para ser inteligente, com quatro andares só. Aí começaram a fazer prédios, prédios, né? Eu larguei a Bahia já há quase um ano, a casa está lá. E estou querendo... Voltei para São Paulo, porque eu gosto de lugares calmos, com trânsito suave. Por isso que veio para São Roque também, né? Nossa Senhora. Por isso que o senhor veio aqui. Mas São Roque está bem, porque ela ainda não cresceu. Quando cresce, a cidade deixa de ser uma cidade, se torna uma metrópole. É o que está acontecendo no Brasil todo, com muito automóvel. O Brasil precisa de menos automóvel e mais condução. Verdade. Mas não houve inteligência ainda, principalmente dos políticos, para pensar no trem. Exatamente. Foram abandonados os trens, né? É, também por pressão dos sindicatos, dos caminhões, de ônibus. Mas o trem é importantíssimo. Somente os monorails, hoje que trabalham muito rápido. Eu teria vindo, se tivesse um trem, você vem para São Roque em 15, 20 minutos, saindo do centro ao centro. É. Mas a... Na Europa é assim, né? É, o ideal, como na Europa. O trem é o melhor veículo para quem não quer ter carro. E a nossa região aqui era muito servida pelos trens no passado. Meu pai mesmo trabalhava em São Paulo e ele trem, né? É, mas hoje você tem que dirigir estrada, que é perigosíssimo, porque 90% dos motoristas não sabem dirigir. Isso já de muito tempo. Mesmo quando o Emerson Fittipaldi foi campeão, aí a primeira coisa que perguntaram, e nós brasileiros, falou, dirigimos muito mal. É brincadeira. É, porque não há um respeito. O cara está do lado direito, passa para o lado esquerdo, o esquerdo passa para o direito. Os motoboys, principalmente, eles passam pelo meio. Agora vai haver uma lei, né? Que sugerem que seja igual aos Estados Unidos. A motocicleta é um automóvel de duas rodas. Tem que obedecer à lei do automóvel. Se uma moto passar no meio de dois automóveis, como nos Estados Unidos, o indivíduo é preso e a moto recolhida. Eu acho que isso vai moralizar um pouco. E falta mais ação em relação às leis, né? É, porque lei nós temos. O que falta é cumpri-las. Exatamente. E aí nós vamos chegar no velho problema, né? Quer dizer, a educação. Eu acho que o Brasil não precisa de Bolsa Família, precisa de Bolsa Educação, que é o que falta no Brasil. Não adianta nós termos campeões do mundo em futebol se não houver a educação para receber. Você vê ontem, o Corinthians conseguiu um feito bonito. Estão muito entusiasmados, uma coisa ainda pequena, porque quando eu sou São Paulino, quando vem falar comigo, você vê, nós temos uma estrela de ouro. Eu falei, eu sei o que é ter cinco. Entendeu? É muito trabalho. Porém, não existe a educação depois do indivíduo se portar. Como é que vai ser a Copa do Mundo no Brasil se é proibido o alambrado? Como é que vai ser? O indivíduo vai ter que sentar como no resto do mundo hoje. Ele senta... Uma mordeira e tal, né? Não, até na frente. Aí de quem invadiu o campo. Aí vai ser uma festa, né? Vai ter depois de cada jogo, vou ter assim... Ontem, com 60 mil pessoas, 59.320 estão presas. Vai ser divertido. Vai ao estádio, né? É, o estádio. Porque está faltando a educação. E eu acho que o brasileiro merece essa educação, porque é um povo bom. Um povo alegre. Não tem educação. Nenhuma. Você até está falando com uma pessoa, às vezes, um outro interrompe no meio, entra na frente, passa na tua frente, sabe? Não tem o respeito. Isso nós fomos desaprendendo com o tempo. E vem do berço, né? É, principalmente das escolas. Porque em casa, a maioria dos pais educam o filho. Quando ele chega na escola, ele desaprende tudo com os colegas. E a televisão tem sido a grande responsável no Brasil pela falta de educação, falta de cultura e falta de imaginação. As televisões são muito mal dirigidas. Porque as pessoas que dirigem são artistas, geralmente, que fracassaram no passado. Mas eu acho que chegamos lá. É. Ah, chega. Mas o que é em relação à televisão? Você tem alguma vontade de fazer televisão com mais intensidade? Quando você aparece fazendo um programa no outro e tal, né? Como entrevistado. O João Soares teve esse ano. Bom, eu me propuseram até fazer o programa na própria Globo de três minutos por semana, que é um velho sonho meu. Mas eles dizem que eu sou muito elitista. Eu fiz uma temporada no Rio, eu fui cantar na Pavuna, que deixa corintiano rico. Por aí você vê que a Pavuna é terrível. E eu fui cantar o pessoal maravilhoso. Que legal. É, povo, povo, eles gostam. Mas as pessoas que dirigem, que estão na direção, principalmente do jornalismo, são pessoas que não têm comunicação com o que acontece fora. Eles ficam dentro de cubículos, resolvendo os problemas ali. Eles não saem como as redações antigas, que todos falavam com todos. Eu fui jornalista, comecei. Eu ganhava tão pouco que eu fui fazer o exército. Brincadeira. Vida de jornalista não é fácil, ganha pouco, realmente. E agora que eu estou no começo da maturidade, fiz 70, vou fazer 74. Está bem, Juquinha. É, eu acho que eu estou bem. Eu acho que você se sente bem quando você está alegre. Você pode realizar os seus desejos, tanto econômicos quanto sexuais, mais econômicos que sexuais. Mas você fica bem, você está alegre com o mundo, está bem de vida, né? O Juca é um símbolo sexual, né? Até mesmo começa pelo nariz, né, Juquinha? Bom, isso quando eu expirro, porque é o único órgão que cresce. Agora, eu estou bem, estou bem de saúde. O problema é a saúde. A velha saúde é o mais importante. É uma bênção de Deus aí, né? É porque quando você tem algum problema de saúde, até uma dor de dente, você não fica bem. Você entendeu? E eu estou bem, eu estou trabalhando em uma campanha nacional, que é a adoção sem preconceitos. Eu fui talvez o primeiro artista a tomar essa posição, quando nós adotamos as duas negrinhas maravilhosas. E hoje é dar educação, né? O que é mais importante. Quero cumprir o meu papel de bom pai. Não é deixar dinheiro, nem deixar herança. Deixar educação. A maior herança que um pai pode deixar para um filho é a educação. Porque o dinheiro acaba. O imóvel é roubado, mas a educação fica. Com certeza. E amanhã eu não existo mais, posso não existir, as meninas vão ter que se virar sozinhas. E aí vai depender tudo da educação. Tá certo, Juquinha. Aliás, você falou que esteve em Brasília, ficou tranquilo por lá, o show foi tranquilo. Os políticos foram ao seu show? Como é que foi? Foram, quase todos. Aí que é o divertido. Você tem o político para satirizar lá. E eu assisti coisas muito divertidas. Inclusive, quando houve a votação, eu estava lá presente, se o homossexual poderia casar. Sete estados do Brasil foram a favor. E aí perguntaram para mim o que eu achava. Eu disse, sou a favor de casamento gay entre políticos. Naturalmente, não importa o que façam. Sexualmente, para a nação é a grande solução. Eles não, não se reproduzirão. É verdade. Ficaríamos livres, né? Estamos isentos de mais políticos. Das manacutais, né? O que só tem. Você não viu nenhuma cachoeira por lá, não, né? Eu operei a catarata agora, mas cheguei perto da cachoeira. Mas o cachoeira é apenas uma ponta de iceberg. Aquilo é pouca coisa. Rouba-se muito no Brasil. Sempre se roubou, desde 1500. Isso já é uma tradição nacional. Sabe por quê? Porque deveria ser impune. De uma outra maneira. A punição, se viesse, deveria ser em forma absoluta. Tiro no meio da testa. Não se pode admitir hoje um cara roubar 40 milhões, 50 milhões, 100 mil, tudo em milhão. E a saúde está escolhendo ação. Saúde e educação, zero. Dando o Lula para fazer média, uma média simpática, dando o Bolsa Família, sendo que 70% de forma ilegal, porque as pessoas roubam, deveria dar a Bolsa Educação que a Dilma quer fazer. Ela está indo forte. Está gostando da Dilma? Até agora você vê que ela está com uma preferência popular três vezes maior do que o próprio Lula, que já é um homem forte na política. Pelo menos todos os nomes que apareceram em escândalo já pularam fora. Tudo. Pegaram partidos inteiros assim e tacaram para fora. Eu achei isso muito bom. O Lula nunca sabia. Ele tem essa grande vantagem de não falo, não ouço, não vejo. Você entendeu? Mas é próprio dos doutores honoris causa. Mas eu acho que o Brasil está precisando, primeiro, da moralidade econômica. Rouba-se demais. Qualquer negocinho tem um intermediário. Até na minha carreira, na carreira artística, uma juíza me falou em Brasília, Há mais corrupção no mundo artístico para captar dinheiros ilegais do que no mundo político. Isso me tocou. E há. E há. O problema todo aí é resolver com dureza. Sabe o que está faltando? Sabe aquele prefeito de Nova Iorque, o italiano, que um dia disse zero? Agora vai ser tolerância zero. É o que falta no Brasil. O cara é preso, não é presozinho para a maioria dos caras que roubam e matam. Hoje, assim, já teve passagem pela polícia. Por que ele está solto? Se a pena era de 30 anos e o cara sai depois de 3. A pena tem que ser pena. Hoje, um cara que mata um guarda nos Estados Unidos, ele primeiro tem que cumprir 8 anos obrigatório de cadeia. Depois vai para a cadeira elétrica, porque matou um policial. Então ele não tem mais salvação. Isso se tiver no Brasil, que é chamada pena de morte absoluta, porque perguntaram para mim uma vez se eu era a favor da pena de morte. Eu sou contra. É pouco. Acho que o bandido tem que pagar da mesma moeda que ele fez. Outra coisa, ele geralmente rouba o carro, destrói o carro. Só sai da cadeia se pagar todo o prejuízo que foi. O carro, a chave arrombada, a casa arrombada, o tempo que se foi um sequestro que o cara passou dentro de um porta-mala. Então ele tem que pagar igual. Outra coisa, ir na casa do bandido e tirar tudo que tem, porque tudo lá é roubado. Principalmente a mãe do bandido que vai se queixar, mas a televisão que ela está vendo é roubada. Está uma facilidade muito grande para se roubar. Não tem punição. E isso assusta, porque nós estamos à beira de uma copa. Isso é uma chave que houve na África maravilhosa. Não houve queixas. O africano, que educacionalmente ele é superior ao brasileiro. O Brasil está muito mal na educação. A gente tem que admitir isso. O sul está melhor. Você vai para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouco do Paraná. São Paulo para cima é ruim. Inclusive São Paulo. Uma educação muito ruim. E você encontra depois uma boa educação com as pessoas muito humildes do Norte e Nordeste. Porque elas têm a educação do humilde. Que eles são geralmente honestos. Se você vende um imóvel para um indivíduo pobre, ele paga. Claro. É o melhor pagador. Já o classe média, a granfina, não paga. Só faz média. Enrola. Eu vejo por mim. Você paga diitinho, Jiquinho. Eu pago. Eu falei uma vez no programa do João uma coisa muito gozada. Ele perguntou, como é que você conseguiu viver como rico sem ganhar muito? Porque eu sempre dívio. Eu invisto em dívida, mas pago. Porque você quando paga suas dívidas, você tem crédito. É verdade. E a melhor maneira de ter dinheiro é ter crédito. Então eu vivi comprando a prazo, que nos foi proporcionado, e pagando. E você vive bem. Agora, o classe média alta, ele não quer pagar. Ele quer só receber. Aí é fácil. Você entendeu? Aí vai ser deputado federal e viveu feliz. Jiquinho, obrigado pela sua atenção. Eu sei que você tem outros compromissos. Daqui a pouquinho vai dar um trato no cabelo também, né? É difícil, nos poucos que restam. Mas eu trato bem deles. Tá bonito, tá bonito. Sou bonito, né? É, eu vou descobrir que eu sou top model. Eu falo sempre. A Iarinha falou que é metrosexual, né? Metrosexual. Não, não passa de um metro. Eu quero ser alto, magro, moreno, bonito e rico. Mas se eu for rico, não precisa ser nada mais desse negócio. Luquinha, um abração pra você. Foi um prazer falar com você. E hoje é noite? Não, é sabadão, sabadão. Hoje é sexta, é sábado agora. Sexta? Hoje é sexta. Sábado é amanhã. Amanhã é o Shabat? É. Então, amanhã 10 horas da noite. 22 horas. Portanto, a gente divulgou às 21, porém, uma horinha de descanso pra ver a novela e tal, né? É pra melhor. O indivíduo gosta de comer à noite, o brasileiro não é que gosta de comer sete horas nem meia-noite. Ele gosta de comer a essa hora. Comer o que ele tá falando é o jantar, né? Por quê? Não, acredito. Luquinha, prazer falar com você, que ele fica com Deus. E até a noite de sabadão aqui no Hotel Pino, tá bom? E com prazer é mais caro. E aliás, já tá levando também o Jornal da Economia, que o Juquinha tá levando o Jornal, né, da Economia, né? Como é que tá meu estado de saúde pra ver se eu não morri. Vou louco. Porque depois de uma certa idade, você acorda e tem que se olhar no espelho pra ver se não nasceu o rabo. Porque nasce tudo, já percebeu? Dói aqui, dói ali, dói aqui. Então, você tem que ver se você não nasceu o rabo igual aquele avatar, né? Todo mundo de rabo também não serve pra nada o rabo. Júlio, aquela música que você canta pra Iarinha, você pode dar uma palinha pra dizer? A cúmplice, exatamente, que aliás foi regravado pro Fábio Júnior depois também, né? Também ele. Um pedacinho, pode ser pra ele? Pra gravar, eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive, todas tão iguais. Que seja minha amiga, amante, confidente, a cúmplice de tudo que eu fizera, mas... A música chama-se a cúmplice. É linda a música? Tem 37 anos, é uma modinha antiga. É. Agora eu tô com as coisas novas também. Mais de 100 músicas que eu gravei na minha gravadora, mas que não toco em rádio. Sabe que pra tocar você tem que morrer com dinheirinho. E tirar dinheiro aqui do Juquinha... Juquinha Salim... Não, não é muito difícil. Eu sigo tradições. Tá certo. Então, finalmente em pé, quase. Nesse sábado, a partir das 22 horas, no Hotel Alpino em São Roque. Você é nosso convidado.